Um convite para uma festa de debutante no México se espalhou nas redes sociais e uma multidão compareceu ao evento. A festa tomou essa proporção depois que o pai da menina postou nas redes sociais no começo do mês um vídeo fazendo o convite. A intenção era chamar apenas os vizinhos, mas a aniversariante que comemorava os 15 anos ganhou um show que foi assistido por milhares de pessoas. O baile, no entanto, infelizmente terminou em morte. Isso porque um homem caiu de um cavalo durante uma corrida, que era uma das atrações da festa.